Beleza galera? Olha, vou fazer um bico aí Fazer um fretinho aqui Tô com uma Chevrolet aqui F3500 Deixa eu sair por aqui Gostosinho Ganhar uns troncos aí Pra pagar as contas Deixa eu sair por aqui Deixa eu sair Bonitinho Olha aqui o painelzinho Super macia Cheio de porta treco Super confortável Hoje é segunda-feira Dia 4 de março Se eu não estiver enganado 2016 Aqui já é Quase nove horas da manhã Deixa eu ver aqui Se eu fazer o retorno aqui Tem uma porta aberta A porta lá atrás Acho que abriu Deixa eu ver uma coisa aqui Onde é que eu vou aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui tem uma porta aberta Fecha aí Beleza Deixa eu ver agora Pra onde que eu vou Tá calor hoje As madeiras estão soltas Lá dentro Os palanguinhos Ó o painelzinho Do bichinho Que eu não tinha o controle Tudo aqui Ó Aqui na Suíça Será que não dá pra pegar O caminhão O caminhãozão Muito caminhonetinho mesmo Chique Bacanado O final não tem essa não Pega o que rodar na estrada Não é legal A pegada é bruta Isso que eu digo Às vezes a pessoa Não tem muita experiência Em ir pra estrada Você tem que se apegar A essas coisas assim Ó Um automóvel pequeno Às vezes você pode até Ter a carteira aí Às vezes ninguém te dá A oportunidade Pra você dirigir Uma carreta grande Você pega uma caminhonetinha Assim ó E vai trabalhando O importante é você Registrar na carteira Como motorista Aí você vai Esquentando a carteira Você tem a carteira Calimbada lá Como motorista Aí depois você vai Vai pegando Um caminhãozinho maior Um truque Alguma coisa assim Deixa eu passar aqui Ó um R400 aí Ó Vai lá Bora Muito macio Uma delícia Viajar com a caminhonetinha Isso aqui Deve ser Muito confortável Deve ser muito confortável Não é mesmo Boa de freio Macia Melhor que a Renault Jumbo Porta moedinha Deixa eu pegar aqui Estão fazendo Uma obra aqui Tem que andar devagarinho Aqui é tudo Zona de 30 Aqui não dá Pra acelerar não Viu Essa velocidade Mesmo aí 26 27 Aqui é muito Muito rígido Esse tipo de controle De velocidade Essas voazinhas No meio de casa E quando você menos espera A polícia Tá aí mocada Num carro Paisano E você perde a carteira Fácil e fácil Aqui A carteira aqui Na Suíça Você não precisa renovar Você faz a carteira Uma única vez na vida E acabou Você não tem mais Negócio de Renovar Fazer isso Fazer aquilo Não tem mais não É uma única vez Depois você não precisa Mais fazer Só que também Pra você perder É facinho Daí sim Daí você vai ter trabalho Pra você poder Fazer a A carteira novamente Vai passar por Exame médico O montoeiro Ih rapaz É um pipino Um caramba Deixa eu ver aqui Porque ali tem uma Ruazinha estreita Que não vai dar De passar Vou ter que pegar Outro caminho Vou pegar aqui A esquerda Aqui Aí é tudo Zona de 30 Deixa eu ver aqui Tem que descer aqui Desfogado Vou ter que subir Por aqui Porque acho que Errei o caminho Pra cá Ó o caminhozinho aqui A 5 marcha 5 não 6 6 marcha Deixa eu ver aqui Se eu tô certo Tudo bem Bem profissional Víder elétrico Gostosinha Muito boa de andar Deixa eu pegar aqui Pra direita Também Zona de 30 Ó o berçadão Agora achei Que foi bom Certo Antigamente Era aquelas Alavanconas De Kombi Né Só um toquinho Aqui Só bem Na cara Caminhãozão De lixo Aí 330 É gás Isso aí Inveco 330 Valeu galerinha Boa semana Pra vocês Início de semana Hoje segunda-feira Estamos por aqui Sobrevivendo Fazendo uns biquinhos ali As coisinhas ali Até a gente Tá bem englobado Na situação Pra poder pegar As carretonas grandes Mas por enquanto A gente vai quebrando O lugar que tem Por aqui Beleza Uma boa semana Pra vocês Boa segunda-feira Tudo de bom Fui Um abraço Galera